Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wesley, eu sou aluno do mestrado aqui na Hillsong College e eu tô com a... Carol, acabei de me formar no Hillsong College também e nós estamos aqui hoje para responder para vocês algumas perguntinhas que fizeram a nós então a primeira pergunta, tá preparada? Manda, manda Vai, quais são os cursos que nós temos no Hillsong College? A gente tem cursos em duas categorias, Carol A primeira categoria é a que a gente chama de vocacional, é onde você tem treinamento prático, ministerial, mão na massa mesmo você vai estar servindo em um dos nossos departamentos da igreja e a gente tem em cinco diferentes cursos, tem liderança pastoral, tem louvor e adoração, tem dança, produção e TV e mídia Esses são os cinco cursos que a gente tem que ser feliz TV e mídia Ah, eu fiz pastoral, liderança pastoral Então esses são os cinco cursos que a gente tem na área vocacional, prática, mas a gente também tem cursos de graduação Então você também pode fazer bacharel em teologia, mestrado em teologia e você pode fazer tanto face a face quanto online Face a face que incide com a gente na Austrália, online, em qualquer lugar do mundo Esses são os cursos que a gente tem, Carol Maravilha Ah, uma coisa que perguntam também, bastante Meu, como é que eu faço com o dinheiro, com a grana? A gente tem em bolsa de estudo? Infelizmente, não Mas... Então, me diz Então, antes de você vir pra cá, você tem que se preparar certinho, fazer um budget Muitos alunos aqui No meu caso, meu pai me patrocinou Então, patrocínio Então ele me ajudou a pagar o meu primeiro ano E depois, na próxima pergunta, a gente revela o que eu fiz depois Exato Mas muitas igrejas ajudam os alunos também Sim, sim Várias pessoas pedem ajuda pros pastores, pra igreja No meu caso, eu não tinha grana também E eu vendi camiseta Vendi 700 camisetas em 6 meses e juntei minha grana Então, o que a gente quer dizer, ó Não desista Não ache que assim, meu, é muita grana Nunca vou conseguir Ó, vim de família humilde Tô aqui Deus no comando A gente tem várias histórias chegando aqui De pessoas que Deus ajudou e tal E você só precisa pro primeiro semestre Depois, você chega aqui E o que a galera pergunta muito é Wesley, dá pra estudar e trabalhar? Ah, eu tenho que juntar a grana de todo o tempo De todo o ano e ir pra Austrália Dá Dá pra estudar e trabalhar Fechou? Dá, porque nós estudamos e nós trabalhamos E trabalhamos Ainda é uma realidade E aqui, com o visto de estudante, você pode trabalhar 20 horas Exato E a agenda do college, na verdade, te proporciona um dia de break off Aí, ó, já aprende uma palavrinha em inglês Aí, ó, peguei Break ou off Que você tem disponível pra trabalhar durante a semana Também as partes da noite E no sábado também, né? Isso Porque domingo Isso Domingo é dia de servir Dia do Senhor E de atender a igreja E também nas férias dá pra você trabalhar integralmente 40 horas 40 horas Então, eu, por exemplo, chegava nas férias e eu trabalhava pra caramba pra poder pagar o próximo semestre Então, fica tranquilo Todo mundo aqui trabalha e você vai conseguir um trabalho também Então, não estressa É, não estressa com isso E agora você me fala uma coisa Diz Como é que eu vou arrotear uma casa? Como é que eu... Ih, vai debaixo da porta Brincadeira Como é que eu vivo na Austrália? Não, quando você chega aqui A gente também pode... Vai cuidar da sua... O college também cuida da sua acomodação Então, você pode morar tanto em casas Quanto apartamentos Mas também você... A gente vai ter um grupo que vai te pegar no aeroporto Que é muito legal Eu fiz, foi útil A plaquinha da Wilson é muito massa E a gente também, quando começa as aulas, você vai ter uma sala de bem-vindos Que vai ter umas comidinhas pra você A galera vai estar lá pra te recepcionar Então... Já conhece todo mundo Conhece a galera, os gringos, tudo mais Você vai estar morando com gente de várias nações na sua casa O que vai ser uma experiência bem legal É muito legal E daí, também a galera pergunta Meu, a gente... Sydney tem dois campos City e Hills Qual que é a diferença? Agora, aí que tá Eu fiz City Carol fez Hills Graças a Deus Então, Carol, fala pra gente como é que é Hills Bom, Hills é a fazenda de Sydney Então, você tem que chegar aqui com a cabeça mais aberta Para... Mas não tem animal andando na rua Não, mas... É mais... Fechado Hills É uma hora... Mais ou menos uma hora e cinquenta minutos da cidade City Outra palavrinha aí pra vocês É... Então, do Opera House Da Bridge Da Ponte Aham E... Também do Centro Comercial de Sydney Mas... Benefício de quem fez Filme & TV Vai lá, manda aí Aqui nós temos mais estrutura Para alguns cursos vocacionais Que é o curso de dança O curso de Filme & TV E também o curso de... Produção Produção Que é áudio Exato Então, aqui a gente tem todo o acesso A esses equipamentos Na cidade também tem Mas... Aqui em Hills é um pouco mais estruturado É Hills é o que você vê no DVD Ah, é verdade É aquilo lá É aquela multidão É animal, assim É onde é a... O quartel general da nossa igreja Em Hills é um pouco mais difícil de... Conhecer todo mundo na igreja Eu vejo que na cidade Porque é um pouco menor Você tem mais... Interação Interação Você consegue conversar com mais gente Conhecer mais pessoas É Eu fiz na cidade E assim Na cidade você tá a 15 minutos da praia Você tá a 15 minutos do centro Você tem cafés ao redor O tempo todo É... Você tem mais... É mais fácil arranjar trabalho Porque tem mais opções Tem mais empresas lá E só que também A acomodação lá O curso de vida é um pouco mais caro Então... Hills é um pouco mais barato Porque tem... É uma área residencial Fazenda Não é fazenda Tipo, tem casa Todo lugar Mas é tipo um pouco afastado E... E assim é isso Aí na Síria é um pouco mais caro Na Hills é um pouco mais barato E essa é a diferença Aí você tem que ver Ah, quero estar perto do centro da cidade Ou quero morar um pouco mais afastado E tá onde tudo acontece e tal Então você vai pra Hills Mas a assistência do College é a mesma É... Tanto em Hills quanto na City É... Então... Fica tranquilo que... Tem gente legal em Hills E na City também E na City também Agora me fala uma coisa Diz Última pergunta Essa é a My Stoppers Como é que a gente faz pra aplicar pro College Ei... Mostra aí, ó Três etapinhas Ó, pra aplicar é muito fácil Vai Você só vai precisar da sua cópia do passaporte Do seu testemunho de salvação Que pode ser umas 300 palavras Só explicando como que Jesus mudou a sua vida E a última coisa é o plano financeiro O plano financeiro Pro College Você não tem que mostrar nenhum extrato de banco Nem nada A gente só quer que você conte pra gente Como que você tá planejando Cobrir os seus custos aqui De acomodação Seus custos da matrícula Do curso e tal E mostrar pra gente o quanto O acesso que você tem A conta de dinheiro Entendeu? Então é bem simples É isso que você precisa Aí quando você aplica Durante o processo de aplicação A gente vai te pedir Outras duas coisas Que é Uma carta de referência pastoral De algum líder da igreja Ou de algum pastor Que te conhece Há pelo menos um ano Pra saber um pouco da sua história Do seu envolvimento na igreja E a gente vai pedir também A sua prova de proficiência em inglês Então pode ser o IELTS O TOEFL Algum que você quiser Porque aqui a gente vai estudar inglês O tempo todo Façam inglês É Não adianta Corre pro inglês agora Não dá pra correr Não dá pra vir pra cá Sem inglês É Mas Dá pra aprender Vai lá Eu corri atrás Que eu aprendi Aqui a gente aprendeu Mas A gente quer agradecer Valeu por estar assistindo aí E A gente espera muito Ver vocês aqui Em breve Tomando um café com a gente Indo pra praia juntos E não desista Corre atrás Que Deus vai ajudar Se é plano de Deus A conta é dele Isso aí Então a gente vê em breve Corre lá Rilson.com Barra College E tem tudo que você precisa Deus abençoe Tchau Beijão Beijão Rilson.com 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 Rilson.com